E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World e nós vamos invadir aqui o mapa gelado aqui, contaminado, isso mesmo Vamos ver como é que tá aqui as paradas de missões aqui rapaziada, ó galera, ó 2 mil pontos fora da água, então vamos até lá no final, pra gente poder pegar o máximo que a gente puder aqui Mas eu queria tá trocando uma ideia com vocês aí, rapaziada, é o seguinte Tô postando, é, Teta Arena aqui no canal aqui, porque esse jogo dá dinheiro rapaziada Dá dinheiro e não é pouco não, beleza? Tá pagando em dólares, beleza? Vocês correm aí, primeiro link na descrição, baixa o jogo pelo meu link que vocês já vão tá ganhando moedinha, tá rapaziada? É muito simples, tá? Tem vídeo explicativo aí no canal aí de como você conseguir ganhar as paradas, beleza? Então vamos que vamos aqui, isso aí ó, conto com a coisa de vocês aí hein galera Baixa o Teta Arena aí, que é tipo um Brawl Stars, tá rapaziada? Tipo um Brawl Stars E outra coisa também ó, meu canal novo aí tá na descrição, tá rapaziada? Tô postando com o Tubinha galera, com o Tubinha, quem não viu ainda Corre lá, assiste o vídeo que tá sensacional, beleza? Tubinha tá tocando terror no canal, moleque Isso aí, vambora aqui, show de bola Isso aí ó, febrinha de ouro Opa, opa, opa hein galera, opa, opa, opa E aí, quem já tem esse monstrão aqui galera? Deixa nos comentários quem já tem, quem não tem Também fala aí nos comentários quem não tem Por que galera? Tem a solução pra vocês comprarem isso daí, tá? Eu falo direto pra vocês, vocês não levam fé em mim Vocês vão aí na descrição aí, clica no link do Kawai Baixa o Kawai, tá rapaziada? Baixou o Kawai, vocês vão fazer o registro de vocês Com a conta do Facebook, a conta do Gmail Tá? Explode aí Tuba E vai colocar o código de referência, tá? Na parte que vocês clicam no seu perfilzinho ali Tem o código de referência, aí vocês já começam a ganhar dinheiro, tá? Vão começar a ganhar dinheiro, beleza? E vocês indicando uma pessoa também ganha dinheiro Porque ela ganha 100 reais, cara, se você indicar uma pessoa 100 reais, isso mesmo E assistindo vídeo, topzera demais galera, topzera demais É isso aí Agora eu vou falar uma outra parada pra vocês, cara Tô desanimado, hein Pode ver que eu não faço vídeo reclamando Não faço vídeo xingando, não faço vídeo Pra não sei o que lá Mas eu tô bem desanimado aqui Tô pensando em parar com o Hungry No canal, o Hungry Shark no canal, tá? Vocês podem ver que eu parei com o Hungry Dragon Porque o Hungry Dragon eu postava Não dava views, tá? Não dava views O Hungry Dragon ainda atualiza bastante o jogo Agora, o World Evolution, cara Tá surreal, cara Tá bagunça A empresa abandonou o jogo, tá? Abandonou o jogo mesmo O Evolution, galera Tá 6 meses sem atualizar Por que eu vou te falar? Sem atualizar Ah, mas Tuba, teve atualização Cara Essa atualização de lixo Aquele evento do lixo lá Aquilo ali pra mim não é atualização Entendeu? Aquilo ali pra mim não é atualização Essa atualização aí do Papai Noel aí Cara, pra mim também não é atualização Beleza? Pra mim não é atualização Eles pegaram o mesmo projeto Do ano passado E botaram aqui, cara Tá doido, cara Ridículo, ridículo Ridículo Não tem atualização no jogo Cara, não tem atualização no jogo 6 meses Meu canal só caiu Só caiu Mesmo meu canal sendo zoado aí Que eu posto vários vídeos De vários jogos diferentes Aí realmente o YouTube Barulha Entendeu? Vocês não curtem Vocês não vêm assistir os vídeos Agora Mesmo assim, cara O jogo tá zoado, cara Tá zoado A empresa abandonou A empresa abandonou Eu não tô aguentando mais Ficar postando vídeo Pra pegar 500 views Um jogo que Tá sem futuro, galera Um jogo que tá sem futuro Entendeu? Quando você posta Um vídeo Pra um jogo Que você pegar Merreca de views Mas ele ter Uma esperança De amanhã um vídeo dá bom Você ganhar inscritos novos Para, não sei o que lá É outra história Agora aqui, cara Tá complicado, mané Eu posto vídeo todo dia, galera Todo dia Entendeu? Complicado demais Eu estive vendo Pelas minhas notificações Sabe quantas pessoas Vêm no vídeo meu Pela notificação? 80 pessoas Tá doido 80 pessoas O canal Tem 350 mil inscritos, cara Entendeu? Tem 350 mil inscritos Complicado Mas vamos que vamos Tá, galera Vamos que vamos Queria muito contar Com o apoio de vocês aí Com relação a essa Mudança aí Que eu tô pra tomar, galera Tô pra tomar Tô pensando em parar mesmo Porque É complicado, cara Você postar vídeo E não dar views Entendeu? E Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Porra, atualização, cara Eu abandonei o Last Day Beleza Enjuí do jogo, pá Cara, mas todo mês Tem atualização no Last Day, cara Tu vai no Free Fire Tem atualização todo mês Tu vai em vários jogos Tem atualização todo mês Cara, aqui não tem, mano Aqui não tem atualização Chega a ser brincadeira de criança isso Tá doido, moleque E vou te falar Não é difícil, cara Não é difícil Implementar um Um tubarão novo Não é difícil Entendeu? O mínimo que eu entendo de programação Aí não é difícil Ele pode pegar esse tubarão aqui, ó Esse monstro aqui Em cima desse monstro aqui Ele faz uma configuração Muda o skin Muda os poderes E bingo E bingo Ele traz todo mês Se ele quiser Entendeu? Eles podiam trazer Um mês Hungry Shark Um mês Evolution Podia Mas não quer trazer, pô Não quer trazer O jogo O que que acontece? É... O jogo pra eles não é viável Entendeu? Não é viável Aí eles Largaram o jogo Largaram o jogo de mão Entendeu? Largaram o jogo de mão Eu falei pra vocês que ia trazer um motivo Por que que eles largaram o jogo de mão Acabou que eu não trouxe, né? No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aí Tá, rapaziada? No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês O motivo real Por que que eles não querem mais saber do... Da saga Hungry Shark Vou mostrar pra vocês aí O motivo, tá? Até mesmo O Dragon, cara Apesar que o Dragon Tem bastante atualização Eu pelo menos vejo aí Coisa nova no Dragon, tá? Entendeu? Às vezes eu dou uma jogadinha Pá, não sei o que lá Mas é um jogo que Quase ninguém joga Entendeu? Aí a galera assiste pouco Pá, não sei o que lá É... É... Essa é a história aí do tuba, rapaziada Quantos anos eu jogando? Deixa aí nos comentários Quantos anos você acompanha o tubarão aí Jogando Hungry? Cara, deve ter uns 4 anos já, cara Se eu não estiver enganado Deve ter uns 4 anos nessa brincadeira aqui Beleza, show de bola Eu explodi aqui, mas... Já veio a paradinha aqui, né? Mas vamos lá, galera Só um desabafo aí, tá? Galera, só um desabafo Eu queria muito contar com a apoio de vocês aí Nas paradas aí, cara Tô postando Teta... Teta Arena aí Pra poder... Arrumar um trocadinho, né, galera? Um trocadinho sempre é bem-vindo Até pra vocês, cara Pra vocês Depende da habilidade de vocês, tá, galera? Vocês têm que chegar em bronze 1 Cara, vocês vão ganhar uns 200 reais Sei lá 300 reais De repente dá até pra vocês comprarem o... O boneco de graça lá Um épico Um comum Que dá muito dinheiro, cara Dá muito dinheiro mesmo Por mês, tá, galera? Então vamos lá Vamos jogando aqui, se divertindo, tá? O jogo é sensacional Tem que respeitar o jogo O jogo é muito bom Mas... Pode ver Dificilmente tu vê bagulho de bug Essas paradas assim Tu não vê Tu não vê Porque o jogo é foda demais, cara O jogo é espetacular Está maneiro No último... Olha lá Tem um monstrão ali, galera Vamos pegar aquele monstrão lá Ele tava ali me esperando, né? Pro desafio Vambora, galera Vambora Pega aqui, ó Pega o Godzilla aqui Godzilla não É Godzilla não Megala, galera Peguei aqui o megalodonte aqui Show de bola Peguei outro aqui Vambora Passa aqui, ó, galera Ó É aqui, né? É aqui que ele tá? Não, é no de cima É... É no espaço de cima aqui Que ele tá, ó Já tô morrendo É arriscado ele me matar Beleza Show de bola, ó Ó, explode tudo Explode Caraca, eu pensei que explodindo Eu ia matar ele, galera Ele me matou Eu matei ele E ele me matou Tá vendo aí, rapaziada? Vamos gastar três geminhas aqui Show de bola Caraca, olha ali dentro Cara, não tinha reparado Caraca, que top, malandro Que top Tá maneiro Não tinha reparado Ficou pequeno, galera Ficou pequeno Pega aí, ó Tubarão branco aí pra salvar a gente Galera Morri de novo Tá doido aí? Vambora aqui Seis geminhas Seis geminhas Zerei as gemas que eu ganhei Não sei nem se eu ganhei Gema suficiente aqui Pra gastar no jogo Mas eu não vou Ah, agora ficou bonito, galera Agora ficou bonito aí, ó Boa Isso, molecada Isso aí Ele suga tudo, galera Ele suga tudo Que vem na sua direção Ele é nervosão Ele explode aí Explode, tudo Explode Porque às vezes O turbo não sai, tá, galera? Às vezes o turbo não sai Pega aí, boa Já ativei o poderzão dele aí, ó Vambora Tamo morrendo, galera Tamo morrendo aí, ó Pega geral Pega geral aí, tuba Pega geral todo mundo aí, ó Boa Tem que pegar uns bichão grandão, galera Tem que pegar uns... Caraca, a febre de ouro Salvou, galera Salvou Eu ia morrer, hein Eu ia morrer mais uma vez aí, ó Tem as pérolas aí pra gente ficar como? Feliz da vida, né, rapaziada? Feliz da vida aí, ó Explode tudo aí, ó Boa Explodi, beleza Tá maneiro, hein Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Pega o tubarão branco Ativa o poder É isso aí, moleque Vamos que vamos Vamos descer aqui, ó Iiii Vamos conseguir o objetivo Falta pouco Vambora que tem o Megala Esse aqui aqui tem o Megala Cadê ele aqui, ó Ah, não Caraca É o... Boca grande, né, galera Opa Peguei, peguei Peguei geral aqui, ó Explode, explode, explode Explode pra não morrer, moleque Agora é correr pra braço Que a gente vai conseguir aqui Mas gastei gema pra caraca, hein, galera Mas já peguei três gemas Pelo menos três Daquela hora eu peguei, tá, galera Pelo menos três daquela hora eu peguei, tá Extinção concluída aí, ó Beleza, mais uma geminha aí, ó Tá maneiro, quatro gemas aí E nós conseguimos nosso objetivo aí Rapaziada, deixa nos comentários aí Tudo que eu falei com vocês, valeu Tamo junto aí, um abração Fui